Romanos 14, versículo 12 Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais Boa quarta-feira, Deus sempre no comando É tudo de nós, forevermente, é sim de verdade Eu sei, Senhor, que Tu tem um propósito para cada um de nós Faz segundo a Tua vontade, na Tua hora Estamos sempre Te aguardando e esperando em Ti Abençoa os nossos projetos Nos alivia e nos tira ansiedade Nos livra de todo o mal e perdoa os nossos pecados Obrigado pela noite, obrigado pelo amanhecer Máximo respeito Shalom Adonai